Vocês viram-mecham e vêm aqui no canal que eu faço, mostro algumas mixagens em box, né? Que é a forma de mixar só com o computador. E eu tô aqui num lugar um tanto quanto diferente. Não tanto, né? Porque eu já vim... Do caralho, Daniel! Bom, estamos aqui no estúdio Fusão, diretamente de Cotia, que nós estamos usando uma mesa analógica, um viado... Isso é uma coisa que você falou já várias vezes e eu preciso fazer uma nova explicação sobre isso. Essa não é uma mesa analógica, sabia? Ela é uma mesa digital. Ela é o que nós chamamos de ADD. Porque ela entra analógico, transforma em digital dentro dela e devolve digital. Então é um sistema análogo, digital, digital. ADD. Como é que ela funciona? Ela entra digital? Você entra com o sinal dela em análogo, analógico, né? Por esses prés, ela entra nos prés. Eles vão por cabos multicabos Mogami, que é um dos melhores do mercado, que somos patrocinados, inclusive. Uau! E entra nos canais de forma analógica e aqui ela transforma em digital e ela tem os processadores da SSL, que são considerados os melhores do mundo. E transforma em digital, mandando direto para a Apple D, que é... e a Apple D manda digitalmente para o Pro Tools, que manda de volta de forma digital para onde tiver que mandar. Eu peguei um dia de hoje, que a gente já me chamou aqui para assistir a mixagem dele. Geralmente eu venho aqui para ver como é que ele mixa, eu gosto de vir aqui ver como é que outros profissionais trabalham. Aproveitar que a gente acabou de... está quase finalizando uma mixagem aqui da banda... SCARTER! SCARTER! É, a banda do nosso digníssimo Jonathan, inclusive, que trabalhamos juntos, né? Trabalhamos juntos aqui, inclusive ele está assistindo esse vídeo antes de todo mundo. Jonathan o quê? O quê? O sobrenome dele? É. Vocalista. E bom, acabamos de quase finalizar a mix aqui e aproveitei aqui para fazer o Thiago falar, eu obriguei ele a falar como que funciona, como é que sai do Pro Tools. Grana, né? É fácil. É lógico. O cara jogou euros na minha cara, assim, eu abaixei para pegar, ó, valeu. Ele vai explicar o seguinte, como que ele levanta a mix lá, né, estão todos os canais lá no Pro Tools. Se ele vai para a mesa e depois sai da mesa e vem para os processadores aqui, no caso aqui, ao invés dele abrir plugins, ele manda para os processadores aqui. Bom, eu trabalho da seguinte forma, eu gravo a maioria das coisas nessa, o que eu gosto de chamar de Candyland, né? Porque eu tenho vários sabores, várias cores e eu procuro, dependendo do estilo da banda, dentro do estilo, os press que atendem os instrumentos que a banda vai usar. Por exemplo, uma batera de uma banda mais trash, só que é um trash mais, é um trash que nem o do Scarter, por exemplo, que é mais slipknot, assim, que tem que ser um som mais afiado, mais sujão, entre aspas. Então, eu usei, por exemplo, no bumbo e caixa, eu usei press da SSL, que eles têm um som muito mais afiado, por assim dizer. E aí, quando você quer uma coisa mais, um som mais, um som mais sedoso, mais macio, aí de bumbo e caixa, por exemplo, você usa os Neves, do Rupert Neve, que são os Amec, né, 9098, que são bem legais. E aí você tem toda uma gama de preamplificadores que você pode, aqui no caso, né, buscar vários estilos, assim. Esse aqui é um pouco o que fica, o Vintage Audio, que também é uma linha da Neve, feita pelo Rupert Neve. Então, você tem ali uma coisa que fica entre o Neve e a SSL. Então, eu acredito, não tenho essa informação, mas eu acho que eles, inclusive, usaram as cores da SSL sendo Neve. De uma forma de dizer, essa é a interpretação da SSL pela Neve. Você tem aqui API também, que é uma coisa que fica, ela não é nem Neve nem SSL na questão de som, porque o API, ele é uma espécie de, não é duro e nem é macio. Ele é, eu diria que é um som mais áspero, ele tem uma aspereza, assim, é mais ardidinho. O API, ele tem um som mais ardidinho e ele tem uma, ele te dá uma liberdade de harmônicos um pouco maior, me parece, assim. Quando você vai trabalhar com os agudos dele, ele parece que te dá aquele sopro de agudos, assim. Parece que ele é um pouco mais, realmente, você se sente um pouco mais no seu ouvido, assim, sabe? A SSL não, já é um tapa na orelha e a Neve já é um afago na orelha. Todos válvulas ou não? Não, nenhum válvula. Nenhum válvula? O único válvulado que a gente tem aqui é o Universal Audio, que ele é muito legal pra ataques mais lentos. Por exemplo, e que você queira uma coisa ardida com menos, uma coisa que já é ardida com menos ardida. Por exemplo, uma esteira. Então, uma esteira, você quer um... Tem aí aquele... Né? Então, você quer aquilo mais gostoso pra você poder deixar alto na mix. Ele é uma boa... É uma boa... É uma boa... Voz não é legal, então, hein? Então, não. Minha próxima ideia era... Minha próxima... O exemplo era a voz. Então, voltando, ele é uma boa opção pra quando você quer buscar coisas ásperas com menos... Mais macias. Por exemplo, o caso, assim, também... Voz, pode ser voz, né? Que você trouxe agora a ideia. Poderia ser muito bom, mas quando tem vozes masculinas, ele valoriza um pouco mais os graves, por causa da válvula. Ah, tá. Então, tipo, pode ver que o próprio símbolo deles é uma válvuleta. Ou um pinto, né? Com uma camisinha. Não sabemos ainda. É, eu acho que tá mais pra um pinto, cara. Um pinto com o A. O pinto. E... E aí também tem... Esse aqui, esse é muito legal. O Dakin. Ele é um pré... Bem na pegada da SSL, durão, assim. Ele é... É... Ele é uma... Tipo uma mesa, assim. Quando você quer buscar um som de caixa, né? Ele você vem... Você quer aquele médio agudo aberto, de 3K até o 7, assim, e com o Q aberto. Ele vem... Parece que você tá batendo numa mesa, assim. Bem legal. E, bom, mas vamos falar da mixagem, né? Vamos lá. O que você tava querendo saber. A mixagem que eu faço out of the box, ou out of... Out box. Out box, né? A gente tem essa forma... A mixagem out box funciona da seguinte forma aqui no fusão. Eu trago os sons de dentro do Pro Tools, né? Estão aqui. E eu desço individualmente aqui nos canais. Aqui eu tô usando até o canal 22. Então eu desço cada canal do que tá sendo mixado. Aqui. São canais separados ou você faz em grupos? Não são grupos? São canais separados. Ah, tá. E aí eu tenho o ecolizador e compressor, que é o grande lance na SSL nessa mesa, ao meu ver, é o compressor. É realmente incrível. Ele foi uma das últimas mesas, né? Que saíram nessa pegada, assim, né? Nessa pegada, na verdade, é a que a gente chama de mesas parrudas, né? Que é feita toda em ferro, né? Então essa foi a última mesa da pegada que eles chamam de Origins. Inclusive eles voltaram agora com uma mesa chamada Origins, voltando às origens da SSL. Depois de fazer muitas mesas de plástico, essas coisas, eles estão voltando a essa pegada mais robusta, né? Onde todos os canais são divididos, né? Cada um com seus transistores e tudo mais. Pode ver pelo tamanho dela, ela vai até embaixo. Então se você vir fisicamente, o som ele é físico, né? Sim. Então fisicamente, você tem um som maior, porque ele é maior, o jeito que ele chega, ele aumenta de tamanho. Ele passa por vários lugares, tá? É, você tem isso, você consegue sentir isso no som. É diferente dentro da caixa, da lata, né? In the Can, às vezes você fala, meu, mixar na In the Can, ou Inbox, né? Que é, lá dentro você espreme o som, porque na verdade o áudio no Pro Tools, né? No áudio digital, ele é uma interpretação de zeros e uns, né? Eu falei pra vocês já isso num outro capítulo aqui no programa do nosso Digníssimo Daniel. Nossa, que é! Que é uma interpretação de zeros e uns, né? O digital nada mais é do que a interpretação da máquina do que é o som. Que é um som, ele transforma o som, o vácuo do ar, que é aquele impressão magnético, em zeros e uns. E diz pra gente que aquilo é um bumbo, vamos supor. Então, isso acontece que você tem uma perda de harmônicos, eles trabalham com os harmônicos dentro do que o seu ouvido pode ouvir. Por isso que essa busca da qualidade, eles vão duplicando, vão dobrando a taxa de beats e a taxa também de frequência. Por exemplo, a gente tá em 192 Hz hoje, que é o máximo que você chega. Quando você faz uma mixagem em 192, você consegue realmente sentir uma ambiência maior. Você tem mais espaço, porque isso é o aumento das frequências, dos harmônicos que você tem agora pra poder captar com o seu tímpano. E aí você tem uma sensação maior, de 3D maior. Há quem diga que não é muito legal pra rock, que rock tem que ser meio espremido mesmo, tem que ser uma coisa mais potente e tal. Eu trabalho, como você pode ver ali na Apple D, em 96. Eu acho que fica muito legal pro som. E não pesa tanto, né? E não pesa tanto. Precisa de um HD pra cada CD, né? Você tem uma qualidade muito legal, você tem realmente uma diferença boa de 48, você consegue realmente reparar que existe uma qualidade ali, um dobro realmente de qualidade. E não é tão grande, não pesa tanto o HD. Aí eu mando o som aqui pra mesa, trabalho com a equalização separada, né, por canal e compressão. Trabalho com o fader, jogo isso no master, jogo isso no Nive, o LR do que eu tô mixando. Aí, depois do Nive, eu vou pro TK-Audio, que ele é uma emulação do que a gente tem ali do Bus Compressor, da própria CCL. Ah, pode crer. Então ele é uma interpretação de um engenheiro que tem essa marca TK-Audio e é a coisa mais próxima que eu já vi chegar perto do Bus Compressor. E tem o TubeTek, que é uma das melhores ferramentas pra quem quer ter um estúdio de ponta. Essa é indispensável, cara. Um compressor multibanda. É um compressor multibanda, mas dessa marca, o TubeTek, é realmente incrível. E aí eu finalizo tudo no Distressor, que é uma ferramenta também indispensável no estúdio hoje em dia, porque ela dá uma potência sonora, uma pressão que hoje em dia você não consegue chegar com outros equipamentos. E aqui você consegue ver a masterização trabalhando. Isso é com a master. Isso é sem a master. Caralho! Então você vê que realmente faz alguma espécie de diferença. Caralho! E você tá mixando com o que aqui, mano? As Genelec? Genelec com... Sempre passando pro Prato Citanói. Eu procuro os subgraves lá em cima e o som geral aqui nas Genelec tem, elas são bem flats. Geralmente o que eu mixo aqui tá igual nos fones, no meu carro. É uma das caixas, acho que não fizeram nada ainda tão próximo do que a gente ouve por aí na nossa vida, no dia a dia. Talvez as coisas tenham mudado e a gente acabou dando uma volta onde antigamente se usava a Yamaha NS10, né? E porque tinha um som médio bem de corneta, assim, o que as pessoas usavam era o que eles tinham, né? Aqueles... você ouvia em casa em radinhos realmente o som e tal. E isso acabou expandindo nos anos 90 pros aivas, né? Lembra? Todo mundo tinha um aiva na sua casa, né? Você queria esnobar, você tinha... Queria comprar um aiva que tinha aquelas puta caixa grande. E aí começaram... começou esse advento das caixas maiores, com mais grave, mais robustez, mais macias, né? Com mais frequências graves pra você poder ouvir aquilo que você tava fazendo... As pessoas iam vir na casa delas em caixas semelhantes a essas. E aí acabamos dando uma volta e voltamos. Todo mundo tá ouvindo as coisas em fone de... em foninho e tal. Não são mais aqueles fones grandes que tem bastante ambiência pro som acontecer lá dentro. Então é foninho de celular, você tá ouvindo no seu laptop, no seu celular. Então hoje em dia é interessante você ter uma caixa que fale médio. Essas caixas falam médios muito bons. Ah, pode crer. E essas daqui também, as tanóis falam os médios muito bons e elas têm... Além do sub, né? Além do sub. Elas têm uma coisa muito interessante que são as cornetas. Elas são dentro dos falantes... dos falantes de 18 dela ali. Ah, é verdade. Eu não te entendi ainda o que era esse bagulho. Então, são as cornetas dela. Então elas têm a menor taxa de... a menor taxa de diferença de fase de todas as caixas do mercado. Elas quase não têm cancelamento de fase entre as três... Falantes. É, os três falantes, né? Que tem o médio, o grave e o agudo. Então a corneta dela, ela sai direto de dentro do próprio grave. Eu acho que é muito interessante as pessoas, principalmente que trabalham em casa. É legal você ter uma situação em que você conheça um estúdio e faça alguma música eventualmente no estúdio com outros tipos de equipamentos. Isso pra você sentir a diferença do que é fazer na sua placa, na sua casa e ir fazendo um Boeing com equipamentos de ponta e tal. Pra você saber exatamente pra onde ir na hora de comprar novos equipamentos, né? Sabe que eu tive uma ideia? Eu tive uma ideia, cara. Eu quero saber do público aqui, de vocês que estão assistindo, que gostam dessas merda tudo aqui, que apaixonam qualquer pessoa. Seguinte, eu me vejo agora a ideia, se o Thiago falar não, foda-se, não, foda-se porque eu... É, então, seguinte, se vocês teriam a... Quero ver até a cara do Thiago, se vocês tenham a curiosidade de vida... Cara, você se ajoelhou, precisa se possível pedir em casa. Deixa eu falar, mano. Não, pra deixar você falar, você vai falar. O que você vai oferecer? Um workshop aqui, cara. Meu Deus. Meu, foi genial. Ninguém nunca pensou nisso. Meu, workshop do quê, cara? De piscina. Tem uma piscina lá, a gente faz um churrasco e a Robson ensina aí. Eu fiz dois workshops aqui. Os dois foram uma merda. Não, cara, foram muito legais. Um deles, inclusive, gerou oito funcionários aqui. Funcionário é uma palavra muito forte. Oito estagiários aqui. Enfim, se vocês têm interesse disso e você acha que seria um projeto pra... Pô, legal, quando acabar a pandemia seria interessante fazer uma parada aí. Durante a pandemia, vamos roletar, braga. Legal. Muito obrigado por ceder seu espaço. Não. Pra seguir o Thiago, pra achar o Thiago nas mídias sociais, como que faz? Pô, sei lá, mano. É arroba Thiago Bianchi. E arroba Noturno. Segue lá. E arroba Fusão. E arroba... Quando sair esse programa, eu acho que a gente já vai ter feito a página do programa. Ah, verdade, verdade. É arroba uma boa noite com Rock Filosofia. Olha que legal. Que bacana. Ó, muito obrigado, cara. Bota aqui do caralho. Não, assim... Parceria. Que parceria, cara. Que parceria, meu. Ó, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal. Usem álcool gel. Se inscrevam no canal. Deixa o joinha. Segue o Thiago nas mídias sociais pra ele ganhar seguidores e ficar feliz. E parar de me encher o saco pra descobrir como que ganha seguidores. Porque não sei de onde que ele tirou que eu manjo disso. Porque eu não tenho nada de seguidor. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você teve alguma dúvida, pode perguntar. Que o Thiago não vai responder. E fica nisso mesmo. Um grande abraço e tchau.